Olá a todos e muito bem-vindos a este vídeo. Alguns de vocês podem já conhecer-me do meu canal do YouTube, mas neste momento eu estou a falar-vos por parte da Sociedade Portuguesa de Esplorose Múltipla. E vou tentar fazer uma espécie de resumo daqueles que foram os tópicos mais importantes discutidos ao longo das últimas semanas relacionados com o Covid-19. Contudo. Eu tenho de vos alertar que ainda há muita coisa que não se sabe acerca deste vírus, por isso a informação irá ser atualizada à medida que nós adquirimos conhecimento. Além disso, é importante dizer-vos que todos os links para documentos, informações importantes ou apoios que eu vou referir neste vídeo, estão disponíveis na descrição deste vídeo. Sem mais demoras. As pessoas com esclerose múltipla fazem parte do grupo de risco? Eu não sei. Na realidade, esta pergunta é muito difícil de ser respondida. Por um lado, ainda não há muitos estudos acerca dos efeitos do Covid-19 em pessoas com esclerose múltipla. E por outro, a nossa querida esclerose múltipla difere imenso de pessoa para pessoa. Há cerca do risco de se contrair a doença. A maior parte dos neurologistas acredita que a esclerose múltipla por si só não irá aumentar o risco de contrair o Covid-19. Contudo, alguns dos medicamentos para a esclerose múltipla fazem com que o sistema imunitário fique um bocadinho mais debilitado. E sim, poderá aumentar o risco. Há cerca do risco de complicações. Aqui, mais uma vez, inserem-se as pessoas com um sistema imunitário mais debilitado. Pessoas que tenham uma esclerose múltipla já num estado mais avançado e que já tenha afetado, por exemplo, a musculatura respiratória. E ainda pessoas com esclerose múltipla que tenham outras doenças também, como hipertensão ou diabetes. Mas tudo isto depende de uma série de fatores. Por isso, não se pode dizer que alguém está completamente a saldo e que alguém está completamente condenado. Isto simplesmente não acontece. Aquilo que todos temos de fazer é não correr riscos desnecessários. Enquanto temos que correr riscos necessários, fazê-lo de uma forma o mais segura possível. Nomeadamente, ir lavando ou desinfetando as mãos. Utilizar equipamentos de proteção individual adequados. E seguir as normas da Direção-Geral de Saúde. E sim, é importante manter-me-nos informados. Mas temos todos de ter cuidado de onde vem esta informação. Partilhem apenas aquilo que vem de fontes vidignas. Nomeadamente a Direção-Geral da Saúde, a Organização Mundial da Saúde. E não aquilo que vem em correntes de mensagens pelo Messenger ou pelo WhatsApp. E também há uma diferença enorme entre procurarmos saber mais sobre o assunto e estarmos obcecados por um assunto. E é muito fácil cair na tentação, porque agora tudo é acerca do Covid-19. Tente distrair-se também um bocadinho, ok? Estarmos constantemente a focar-nos em algo que foge ao nosso controle não é de toda a melhor opção. Acerca da medicação da esclerose múltipla. Nunca parem uma medicação por vontade própria e sem falarem com o médico. Isso poderá provocar danos irreversíveis. De igual forma, se a vossa medicação estiver a acabar e necessitarem de mais, sintam-se livres para contactar a SPAM. Porque como certamente já sabem, as deslocações devem ser evitadas. É reduzirmos ao máximo o contacto social para tentarmos que isto acabe o mais depressa possível. E se eu tiver um surto? Se acharem que estão a ter um surto, aquilo que devem fazer é contactar um enfermeiro, médico ou hospital de referência. Privilegiar um contacto telefónico antes do contacto presencial, sempre. No entanto, e lamento imenso de dizer isto, por haver uma pandemia não quer dizer que outras coisas más deixarão de acontecer. Por isso, se algum de vocês ou dos vossos familiares, e espero que não, tiver sintomas de algo emergente, nomeadamente um AVC ou infarto, não estejam à espera, liguem 112, nem fiquem em casa a achar que vai passar com medo do Covid-19. Este vai ser um período longo e difícil, e é muito mau sentirmos esta perda de controle da nossa vida. Mas também vivemos numa altura que já não se justifica estar a sofrer em silêncio. Se estão a começar a sentir-se ansiosos relativamente a alguma dúvida específica ou a um tópico específico, devem procurar essa resposta. A SPAM tem agora a plataforma Tranquilamente em Casa, onde poderão partilhar experiências, por dúvidas, receios, etc. E também há muitos movimentos de profissionais de saúde, nomeadamente psicólogos, que estão nas redes sociais dispostos a ajudar quem precisa. Este é um tempo também em que muitas das famílias estão reunidas, e muitas famílias são desfuncionais, por isso eu deixo aqui a linha de apoio às vítimas de violência doméstica, lembrando-vos que a violência doméstica é um crime público. E para ajudar a passar esta eternidade de tempo, tentem distrair-se, nunca desprezando a parte do exercício físico. E tenham também cuidado com a vossa alimentação, porque estando em casa torna-se muito fácil de comer de 10 em 10 minutos. E pronto, eu vou terminar este vídeo com algumas sugestões para vocês, espero que também me façam chegar a algumas sugestões, e vamos lá! LIVRO Para ler, eu aconselho as intermitências da morte de José Saramado, porque nesta altura, quando estamos diariamente expostos a uma contagem crescente do número de mortos, será certamente interessante ler-a acerca do que aconteceria se a morte deixasse de matar. FILME Um dos filmes que está a ser agora muito falado é A Plataforma. Não vos vou contar nada, eu só vou dizer que o filme é um bocadinho visualmente nojento, mas tem uma mensagem muito importante, e é uma hora e meia que passa a correr. ANIME Se quiserem algo mais familiar, mas com uma mensagem sempre super forte e super importante, sugirem a Princesa Monanoke, ou qualquer um dos filmes do Ayo Miyazaki. SÉRIO Se forem mais de séries, sugiro a minissérie Aos Olhos da Justiça, é baseada em factos verídicos, e se vocês forem minimamente boas pessoas, acho que vão ficar muito irritados com alguns dos acontecimentos descritos. VÍDEO Acerca de vídeos, sugiro todos os do meu canal. Sugiro o último vídeo da Bombana Fofinha, acerca do Covid-19. Está muito engraçado e a maior parte de nós certamente se identifica. E é tudo, obrigada por me ouvirem até agora e espero que fiquem bem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí